Cássio Lupe, o videogame feminino de menina! Brasil! Bom galerinha, estamos eu aqui de novo e dessa vez eu vou trazer um unboxing aqui pra vocês. Emoções fortes podemos sentir, né? Saindo um pouco da pegada do universo Mega Drive, hoje eu apresento pra vocês o Cássio Lupe, um videogame feito para meninas, lançado em 1995. Esse videogame tem capacidade de 32 bits, cara, você sabe o que é isso? Mas, bora lá, vamos começar a ver, a conhecer o videogame e eu vou deixar minhas observações e minhas considerações finais do porquê que eu comprei esse console, beleza? Bom galerinha, primeiramente a caixa aí, eu vou dar uma olhada aí de vários ângulos. O videogame ele é muito bonito, ele vem numa caixa rosa, numa vibe feminino de menina, mano. O controle dele é muito legal, muito bonito. Vou dar uma filmada na caixa de todos os ângulos pra vocês verem aí, ó. A ideia do jogo são jogos de menina, jogos que você brinca, se alega, troca de roupa, sai com o namorado, passeia no shopping. É só jogo florzinha mesmo, né? Então, emoções fortes podemos sentir, né? Bom, pessoal, acho que só porque eu pintei o cabelo de rosa e comprei um videogame de menina, né? Eu não posso, né, jogar videogame de menina, né? Oxe, deixa o like no meu rabo aqui, mano. Meu rabo é rosa. Dá uma olhada como que é o videogame aberto, tá? Ele vem dessa maneira, assim, dentro da caixa. Então aqui, ó, o que é isso aqui? A impressora dele, os cabos, controle, bem na parte do isopor aqui, tá tudo bonitinho, o cabo. Vou dar um liga no jogo. Vou mostrar o jogo funcionando, né? E agora eu vou tirar ele pra vocês verem como que ele é. Caras, eu não achei um outro videogame que tem um design tão bonito quanto esse Cassio Lupe, cara. O negócio é muito bem feito, muito bem projetado, muito bem trabalhado. Os caras que desenvolveram estão de parabéns, cara. É uma pena que o console não fez sucesso, mas também já era esperado, né? Ele tinha um público certo, um público feminino de menina. Dá uma olhada nas curvas do console, cara. É muito sensacional isso. Olha o tamanho do botão reset, perdão, o botão ejet desse console. O negócio é gigante, tá ligado? E aqui o botão power, de liga e desliga. O reset, ele acende a luzinha quando você liga. E aqui é o botão pra você ejetar aqui a tampinha, tá? Eu vou colocar aqui pra vocês verem aqui, ó. Dá um liga. Aqui é onde você coloca a impressora, né? Que é tipo aqui, ó. Você coloca ela aqui, né? A minha, infelizmente, o papel acabou, tá? Tá no último, não dá pra imprimir, né? Então, infelizmente, não vai ter impressão nesse vídeo, né? Mas, emoções fortes podemos sentir aqui, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês o controle. Caras, eu vou falar um negócio pra vocês. Se tivesse saído Street Fighter 2 pra esse console, mano, com certeza iria fazer sucesso, mano, porque o controle dele é bom, mano. Então, bora lá, vamos conhecer. Primeiro eu vou apresentar a fonte pra vocês, tá? A fonte, acho que não dá pra focar muito bem aqui. Mas ela é de 24 watts, mano. Essa fonte aqui é poderosa, né? Cabavei normal e o controle, cara. O controle tem uma pegada até legal, mano. Eu não achei ruim, não. Apesar de o pessoal criticar e muita gente não conhecer, falar o que quer, só assistindo vídeos como o meu, né? Eu tô sentindo, eu tô pegando ele aqui na minha mão, mano. Ó, mano, aqui, ó. Eu posso sentir isso, cara. Me consuma, mano. Me consuma. Então, o controle tá aqui. É ABCD. Falei, puta, mano. Quem coloca o botão D no controle, mano? E mais dois botões, né? Que é o R e o L, né? Não sei. Hashtag Super Nintendo. O direcional, ele é grandão, monstruoso, mano. Mas é aquele direcional que dá Hadouk e Ryu, mano. Tô calmo. Aqui a entrada dele é a entrada única. Padrão dele. Vamos ver ele funcionando. E é claro, também vou mostrar os manuais que eu ia acabar esquecendo de mostrar. Ele vem com vários panfletinhos da época, tá? Esse aqui é o manual dele. Tem várias páginas. Aqui vem um outro panfleto aqui de como utilizar a impressora dele, né? Aqui vem um panfleto bem grande, né? Esse aqui eu tô calmo. Inclusive, vem dois. São dois iguais. Aqui vem um outro panfleto. Se alguém conseguir ler o que tá escrito aqui, escreve aí no comentário aí que eu vou deixar o seu comentário no topo se você conseguir fazer isso, né? E aqui mais dois, né? Aqui um outro panfletinhozinho colorido. Esse aqui é o único colorido. Na parte de trás também tem indicação aqui de outros jogos de Cassio Lupe, né? Eles foram lançados de 10 a 11 jogos, né? Então tá aí os panfletos do Cassio Lupe. Rapaz, no design do cartucho a malandragem já é outra, mano. O nível de qualidade desse console é altíssimo, né? Pena que o seu desempenho e o seu sucesso foi limitado, né? Então vamos lá. Aqui é a case do cartucho, né? Uma case de papelão muito bonita, tá? Colecionador, quantos jogos existem pra esse console? Olha, tá catalogado que foram 10 jogos lançados pra esse sistema, né? Mas tem quem diz que foram lançados 11 jogos. Sendo... ele foi lançado um ADD1 pra ele. Esse ADD1 vincula o Cassio Lupe a um videocassete. E esse vínculo dá pra você imprimir uma cena que roda no videocassete pra você imprimir pelo próprio videogame. Essa daqui é uma trava, quando você liga o videogame ele empurra a trava aqui e o cartucho não sai do videogame. Aqui é a pinagem dele, né? Aqueles parafusos. Lembrando que esse número de serial aqui, né? Ele bate junto com o número de serial aqui do cartucho, né? Então dá uma olhada aqui, é o 120390... É 12039212, que é o mesmo que tá aqui, ó. Tá vendo? Então isso é muito importante, né? O cartucho, o serial do cartucho bate com o serial da caixa. E o isopor dele? Agora vamos ver ele funcionando. Perfeito! Deixa o like no meu rabo! Bom, galerinha, então agora eu vou mostrar pra vocês um pedacinho do jogo, né? Então vamos entrar lá. É um jogo feminino de menina, né? Pra Cassio Lupe, né? Então aqui nós temos a primeira sessão, né? Aperta o A, né? Detalhe, o cartucho já vem com save, né? Tem bateria interna dentro do cartucho, vale ressaltar isso, né? Então aqui a gente aperta o botão C, que ele acelera a conversa, né? Tá tudo em japonês, não é nada interessante. E aqui, qual que é a ideia? É um joguinho pras meninas brincarem, né? De se vestir, né? Então tem vários looks, né? Deixa eu acelerar aqui a situação aqui. Tem vários que você aperta aqui. Você vai escolher o seu signo, tal. Eu sou do signo de Sagitário. Diz que eu sou loucão. Aqui eu escolhi não sei o quê. Aperto aqui, acelera rapidinho, tal. Então tá aí. Você é a Prust no Novo Mundo. Você tá lá. Aí você precisa se vestir. Então o jogo ele apresenta várias opções. Deixa eu acelerar aqui. Bom, apertou aqui a primeira. Vai aparecer vários looks, né? Então eu vou colocar o da Vagabunda aqui primeiro. Então vamos lá. Olha, ela fica igual a Prust mesmo. Então acelera-se o vídeo, né? Vamos lá. Vamos colocar um outro vestidinho. Eu vou colocar esse aqui que é de madame mesmo, né? Esse aqui o fluxo é forte, hein? Então, qual que é a ideia, colecionador? Bom, aí aqui, se eu não me engano, é pra você passear, né? Deixa eu ver. Acelera, acelera, não foi. Bom, eu não vou mexer muito, porque senão eu vou estender o nível do vídeo, né? Deixa eu apertar aqui. O que aconteceu aqui? Pá. Aqui você vai pra casa, aqui tem o aeroporto, ali tem o hotel. E aí você segue o fluxo do jogo. Bom, galerinha, pra mais informações, né? Vocês vão estar com o link na descrição e live sobre o console, beleza? Então eu queria fazer minhas considerações finais pra dizer se valeu a pena ou não, né? E queria fazer algumas indicações e agregar algumas outras informações nesse vídeo. Mas antes disso eu preciso passar um recadinho sério pra vocês. Infelizmente antes não deu tempo, né? Mas agora, já no próximo vídeo do colecionador, eu vou estar abrindo o controle Imaginer ProPad Control do Mega Drive, que é o primeiro controle com telinha LCD programável, hein? É imperdível esse vídeo. Considerações à parte, infelizmente eu não consegui mostrar a impressora deles, né? A impressora do Cassio Lupe. Mas na descrição do vídeo eu vou deixar um vídeo aí do nosso amigo Gilão, do VGDB, né? Parceiro aí do canal. E nesse vídeo os caras fizeram uma review e tem muita informação legal. E também tem a lista de todos os jogos, né? Todas as informações extras, o ADD1 que eu citei e tudo mais. Pessoal que quiser se aprofundar um pouquinho mais no assunto. Na descrição do vídeo tá todos os links aí que eu acabei de citar. Beleza, galerinha? Então você que tá aí, se gostou do review, clica em gostei, compartilha. Arregaça o like no meu rabo aí, mano. Deixa o like no meu rabo, mano. Emoções fortes eu posso sentir, né? Então é isso, galerinha. Ficamos por aqui e... Mega Drive! Eita, cuzão. Cassio Lupe! O passado é agora! Feminino de menina! Foi bem gay isso aí, mano. Foi bem gay, mano. Esse cara vai deixar arregaçar o like no meu rabo. Tô até vendo. E eu vou mandando um salve para os membros do canal. Vitor de Almeida, Henrique Mariano, Gabriel Lopes, Lauro de Oliveira, Marco Antônio, Bruno Leonardo, Giovanni Lima, Adriano Ferreira, Tiago Valezim e Douglas Farias. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos! Vitor de Almeida, Henrique Mariano, Gabriel Lopes, 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 Tchau.